O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que trabalha por uma proposta comum de senadores e deputados para a prisão após decisão em segunda instância. Há iniciativas nas duas casas para mudar essa lei. Enquanto a Câmara escolheu um caminho mais longo, o de mudar a Constituição, para permitir a prisão após a condenação por um colegiado de juízes de segunda instância, o Senado optou por uma saída mais rápida, a alterar o Código de Processo Penal. Para isso, basta aprovar um projeto de lei que requer maioria simples e apenas um turno de votação. Estava tudo certo para que a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado votasse a medida na próxima quarta, encaminhando o texto ao plenário e depois à Câmara, com chances de mudar a lei ainda este ano. Mas o presidente do Senado pisou no freio. Davi Alcolumbre agora fala em tentar um acordo com os deputados para que se chegue a uma proposta única das duas casas. A Câmara acaba de dar sinal verde para a tramitação de uma proposta de emenda constitucional, que acaba com o excesso de recursos antes da prisão, tornando a segunda instância o ponto a partir do qual a pena começa a ser cumprida. A tramitação da proposta é demorada e pode terminar só em março ou abril de 2020. É melhor o Brasil ter um dispositivo legal consolidado no começo de 2020 do que tentar atropelar um processo legislativo e levar à população brasileira a mesma dúvida que a matéria já aprovada na Constituição levou ao próprio Supremo Tribunal Federal, que já mudou várias vezes o seu entendimento. O movimento desagradou alguns senadores, como a presidente da CCJ, Simone Tebet, que mantém o assunto na pauta de votações da comissão. Uma audiência pública para ouvir especialistas está mantida para a terça-feira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, está entre os convidados. Nós conversamos sobre questões técnicas do desdobramento possível. A questão procedimental será discutida depois pelos líderes.